FUTBOL CARDS PORTUGAL Boas pessoal! Eu sou o Gil e sejam muito, mas mesmo muito bem vindos ao FUTBOL CARDS PORTUGAL. Hoje temos um vídeo muito, mas mesmo muito especial e não estou a exagerar. É talvez um dos vídeos mais épicos de sempre aqui no canal. E vocês têm que ver este vídeo até o fim. Vocês vão ficar pirados. Trata-se de uma cooperação entre o canal Futebol Cars Portugal e o canal Novo Solo Cromos. Um canal de cromos e de colecionismo espanhol. Um canal espetacular. Eu sou um viciado no canal dele. Ele tem uma energia top. Mas hoje trata-se de uma competição. E eu quero ganhar esta competição contra ele. Está muito em jogo pessoal. Por isso irei deixar na descrição o link do vídeo dele. E vocês vão lá e vão dizer que fui eu que ganhei. E vão spamar Futebol Cars Portugal. E vão spamar o meu nome. Gil ou Futebol Cars Portugal. Porque eu não vou ver o vídeo dele. E o vídeo dele está seguido neste momento. Por isso mal acaba este vídeo. E vocês vão lá spamar o meu nome. Sim. Porque a gente está a ganhar. E preciso que vocês mandem as vossas energias. Mandem as vossas energias positivas. Que eu preciso pessoal. A sério. Quando vos contar o que está em jogo nesta competição. Vocês vão ficar a sério. Vão ficar WTF. E o que é que pôs-te fazer. Está a arriscar muito. Por isso pessoal. Vamos tentar bater a meta dos 250 likes. Eu quero ganhar. Eu quero ganhar. Eu quero ganhar. Eu quero ganhar. Vou explicar agora as regras deste jogo. Muito bem pessoal. Já estamos aqui no nosso caminho. Onde eu tenho aqui 5 saquetas de Adrán Lichazel da Lia Portuguesa. Pessoal. Pode estar aqui uma bola de dor aqui dentro. Ou uma carta invencível. Pessoal. Eu estou até de Narabouço. O não só do Cromos. Irá abrir no vídeo dele. 5 saquetas de Adrán Lichazel. Mas da Liga Santander. Liga Santander pessoal. Onde irá haver jogadores fantásticos. Neymar. Cristiano Ronaldo. Messi. Bale. Uma quantidade infinita de grandíssimos jogadores. Muito bem. Consiste abrir então 5 saquetas. E estas cartas vão ser as cartas mais importantes. As cartas base pessoal. As cartas base vão ser as cartas mais importantes. Porque a gente vai então. Usar as cartas base destas saquetas. E a gente vai somar o valor aqui em baixo. O valor total da carta. Neste caso 197, 209 e 214. Aqui do meu amigo Rafa. O homem continua a não crer macagolos. Está aqui 214. Ok. A gente vai somar o valor. Não destas. Mas as cartas base que estão aqui dentro. E agora vem a parte importante. Quem tiver a soma maior no valor das cartas base. No valor total. Ganha. Mas quem perde. Vai ter que enviar todas as cartas especiais. Que saíram pessoal. Vocês estão a ver. Eu sou louco pessoal. Eu estou a arriscar aqui. Bolador. E cartas invencíveis. Vocês não sabem o que é que eu estou. Eu estou super nervoso pessoal. Estão a ver. A gente sair heróis. Isso a gente perder. Temos que enviar a CIR. Super cacos. Temos que enviar a CIR. Meio-horanto. Temos que enviar a CIR. Super cacos. Heróis. Super drafts. Ídolos. Temos que enviar isto tudo. Se a gente perder pessoal. Por isso a gente não pode perder. A gente não pode perder. Por isso mais uma vez. Eu não quero que o nosso Adogromos. Porque eu não vou ouvir o vídeo dele. Eu não quero que ele me engane. Eu não quero que me engane. Por isso vocês vão lá spamar. Se eu ganhar. Vocês vão lá spamar no canal dele. Gil. 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 Futebol. 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 Portugal. Portugal. Que a gente vai ganhar. Eu tenho certeza. Estou mais calmo. Estou mais calmo pessoal. Vamos então começar a abrir estas 5 saquetes pessoal. 5 saquetes. Opa. Isto aqui eu estou a pensar. Se eventualmente eu perder. É assim. Eu não quero que me cartes. Eu quero que me cartes. Cartas. Base. Digamos as cartas base. Com pontação alta. E as cartas. Insert. Com pontação. Que não sejam muito boas. Porque se eu perder. Não quero ingerir as cartas boas pessoal. Não quero. Não quero. Não quero. Bora lá pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Começar a abrir. Vamos começar a abrir. Estou nervoso. Estou nervoso. Não. Estou a tremer pessoal. Estou a tremer. Estou a tremer. Pessoal. Começamos aqui com. Sebaston Coates. 220. 220. 220 Sebaston Coates. Cuca. 201. Cartas altas. Coates é muito bom. 220. Isto aqui acima de 215 é muito bom. Não. Não. 192. Adios. Santo meu. Não. Não saiam aqui. 215. Boa. 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 Samaris. Muito bom. Pessoal. Lembrar também. As duplas imparáveis. Vão ser consideradas cartas especiais. Porque as cartas duplas imparáveis. São cartas especiais na coleção espanhola. Tem importação muito alta. Tem importação igual. A das cartas espanholas. Duplas imparáveis. Não vão contar para aqui a soma total. Quem me dera. Quem me dera pessoal. Checa do Braga. 217. E. André Horta. Super draft. Ou seja. Esta carta vai para aqui. Pessoal. Passem lá no canal. Do nosso Alacromos. Pá. Eu estou a tremer. Pessoal. Eu estou a tremer. Eu estou a tremer. Eu estou com muito. Mesmo muito medo. Porque me saiu uma bola de ouro. A carta imensível. A sério. Eu estou com mesmo muito. Mas mesmo muito medo. Bruno Gaspar. 217. Bom. Jonas. Jonas. Obrigado. 233. Jonas Pistolas. Ex-jogador do Valencia. Tiago Cardoso. 207. Ok. Jonas compensa. O Tiago Cardoso. Raul Silva. 205. Não. Isto é pouquíssimo. Pessoal. Muito pouquíssimo. Cauê 217. Ok. Está melhor. E depois. A carta especial. António Lopes. Um. Negra. Não. Um herói. Herói de Portugal. O herói de Portugal. O Guara Redes do Olympique de Lyon em França. Pessoal. Já foram duas saquetas. Ainda um cirúma. Bolas de ouro. E cardas imensíveis. Deus queira que não saia. Eu não quero que elas saiam. Não me quero. Eu quero que venham. Mas é para aqui. Eu quero que venham para aqui cartas boas. Ao meu lado. Vamos buscar as cartas. A Espanha. Abra-ta. Até estou a suar. Ok. Olha. Começamos com o jogador Espanhol. Com uma apontação muito boa. Depois de carta base. Temos aqui. Ivan Marcano. O defesa do futebol. Clube do Porto. 227. Depois. Cortado. Jogador. Soltou um erro. Proano. Do Vitória de Guimarães. 202. 211. Vilas Boas. Capitão do Rio Ave. 218. KK. 211. Rafael Miranda. Super crack. Corona. Jesus Corona. Ai meu Deus. Eu não tinha esta carteira. Não tinha esta carta. Um super crack. Que reza-se Corona. Ok. Pelo menos não é balador. Pelo menos não é balador. Pessoal. Quarta saqueta. Eu acho que agora estamos a ir bem. Só espero que no vídeo. Do nosso Alacromas. Não esteja aí tão bem como ele. Começamos com o Tiago Almeida do Moreirense. 202. Assam. 214. Não é mal. Não é mal pessoal. 203. Filipe Ferreira do Passo de Ferreira. Ruben Ners do Fodóculo do Porto. 211. Só Ruben. Só Ruben. 198. E temos um ídolo. Salvador Agra. Do Nacional da Madeira. Pessoal. Falta apenas uma saqueta. E eu não quero. Venha aqui a balador. Eu ainda tenho aqui muitas saquetas. Estão a ver? Eu ainda não me sinto nenhuma balador. Por isso é muito provável que eu possa estar aqui uma balador. É muito provável. Outra coisa. Eu não vou ver o vídeo dele. Não vou ver o vídeo do nosso Alacromo. Daqui a uma semana é que eu vou ver se ganho ou não. Muito bem. Começamos com o Nelson Sineiro. 223. Bom, bom, bom. Estou confiante. 218. Ivo Rodrigues do Passos de Ferreira. Ruben Ribeiro. 215. Estamos quase pessoal. Estamos quase. 214. Élder Tavares do Tondela. E temos um Mega Guardião. Não. Temos duas cartas especiais pessoal. Temos duas cartas especiais. Moreira. E temos Fábio Paixete do Vitória de Setúbal. Pessoal. Temos aqui estas quatro cartas. Ok. Já passou. Se perder. Eu agora quero é ver o que é que vai se... Pá, gostava de bater nas seis edições de mim. Uma bola de ouro. Ou uma carta invencível. Ou aquelas força quatro. Que são cartas muito bacanas. Tenham-se em cartas fantásticas na coleção espanhola. Que eu gostava de ter aqui na Liga Portuguesa. Mas a gente não tem. E agora vamos somar todas estas cartas base pessoal. Vamos somar todas estas cartas. Muito bem pessoal. Já estamos aqui com a nossa calculadora. Que a gente vai então utilizar para somar as cartas base. E esta vai ser tão apontação que o nosso Allcomers vai ter que ter mais do que nós podemos vencer. Mas eu não vai vencer. Tenha-se a absoluta. Muito bem pessoal. Temos então aqui duzentos e quatorze. Mais duzentos e quinze. Duzentos e dezoito. Espero não me enganar. Duzentos e vinte e três. Duzentos e vinte e oito. Isto não está para ser bem ali ficar pessoal. Ok assim já está. Eu vou tentar ficar aqui. Mais. Duzentos e vinte 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 e 211, 218, mais 211, 202, 227, boa, boa! É assim que eu gosto! Espanhol, Ivan Marcano! 217, 205, vamos lá, estamos quase, 207, agora vem o Jonas Pistolas, 233, máquina, máquina! Bruno Gaspar, 217, 217 do Checa, 215 do Samaris, 192, ups! Eu vou aqui, muito e mal! Ok, até 20 operações possíveis, ok! Estamos agora a 4478, pronto, mais 192, mais 200, ups! 201, e 220, e este vai ser o número final, pessoal! 5091! 5091 é o número que eu vou ter que usar para vencer o Non Solo Chromos! Ou seja, ele tem que ter menos, pessoal! Ele tem que ter menos! Por aí vocês não se esqueçam de passar lá no canal do Non Solo Chromos, e se famar, Futebol Cars de Portugal, giro o que vocês quiserem, que é para ele não poder fugir, e para enganar aquelas cartinhas que eu quero a quem não é mal, a quem não está malzinha! Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, se vocês quiserem mais ver deste tipo de vídeos, deixem um goste de like, eu conto com vocês! Muito obrigado, fiquem bem, fiquem por aí, stay there, stay tuned, and see ya! Música